Estourar! Que cara da bebo! Olá meninas! Hoje eu tô aqui com minha mãe e a gente vai fazer o desafio do balão! Eu tô muito ansiosa então a minha mãe vai explicar o desafio Então tem esse brinquedinho aqui, assim, vermelho aí vem com o balão que tem uma carinha depois que encher vocês vão ver e vem com esses palitinhos um monte desses palitinhos e um dado e aí a gente vai jogar o dadinho aí o número que cair a gente vai enfiar o palitinho no balão cheio aí quem furar primeiro perde Se estourar! Ele é bem resistente, gente! Mãe, eu duvido que você vai conseguir encher Segura aqui pra mim Você não vai conseguir, mãe Nossa Ai, a carinha tá virada pra mim Ai, tá bom, tá bom Agora vamos jogar o dadinho Não, mãe! Tem que colocar todas as madeiras primeiro, né, pai? Tá Já enfiei uma Não é pra enfiar tudo e a dor do lado A Bel tá com medo do balão explodir Toma Mãe, você enfiou Eu enfiei uma Para, para, Bel Não precisa Mãe, você enfiou Tá, mas não tem problema Enfia você que eu não sei Tá Não enfia tudo Não enfia tudo Não, eu não enfiei Só quando faz o barulho que enfia tudo Quem começa, Bel? Em par Par Um, dois, três e já Quatro Quatro é par Ganhei Ganhei Então olha, eu vou jogar o dadinho Vou jogar aqui na mão mesmo Três Três Começou mal Escolhe um Qualquer um Qualquer um Aí enfia Uhum, três vezes Um Dois Dois Três Eu fui três, não Vai, três O último Cuidado para não cair no vidro da mesa que quebra Três Não Vai Aqui Um Dois Vai, Bel Três Olha, gente Que horrível O bebê está ali É melhor você ir lá para dentro Quando estourar Ela vai tomar um maior susto Ai, coitado Ó, de novo Um, dois, três e Três de novo Olha Gente Olha Eu estou com pavor Vamos lá Um Dois Três Três Um Um Agora eu Três de novo Ainda bem que eu fui um Na outra Ai, ai Vai um que ainda não foi Ele Dois Dois Ai Chega a doer Três 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 Igual Eu vou No que não foi ainda Né A roupa de qualquer um Até no que já foi Mas aí vai estourar com você Aham Ai, cara Ai, Bel Três Agora eu Três Só dá três pra mim Ai, nem quero ver Até que esse desafio é fofo, né Olha a carinha dele Que linda Vamos lá Agora aqui, ó E tem cara que vai estourar Um Ai, não veio pra mim essa cara não Dois Três Ai, a hora que estourar A Nina está chorando lá dentro Vai, Bel E pode estourar Três pra Bel Tá Ai Um Dois Três Nossa, isso não estoura não Olha como tá É muito resistente Vai estourar Estoura Estoura Três Só saiu os três pra mim Todas as vezes Vai estourar Vai estourar Vai estourar Vai estourar Na cara da Bel Ô, Bel Chega pra mim Que eu quero mostrar O seu rosto Quando estourar isso Ah Um Dois Três Não foi Vai, Bel Já foi todos Agora tem que eles que já estão pra baixo mesmo Dois Dois Vai Qual? Eu deixo ver um que Esse Foi na sua vez Foi na sua, Bel Você que tá me estourando Mas eu nem estourei Ué, mas você que enfiou e estourou Ai Então eu ganhei de novo O que eu quero fazer de novo Não Eu ganhei E pras meninas aí que falaram que só eu ganho desafios Não é verdade Porque a Bel ganhou o smoothie challenge Ela ganhou o desafio do sorvete Teve um outro aí que ela ganhou também E a Nina E a Nina não para de chorar Porque ela tá com fome Ela só chora, gente Quando ela tá com fome Ela é muito fominha Ela quer mamar toda hora Gente É só assim que ela chora Foi esse daqui que estourou É Então Bem legal Gostou, Bel? Ai Amei o arrepiante Se vocês quiserem que a gente faça de novo Algum desafio A revanche de algum deles Coloca aqui no desafio Nos comentários Esse foi bem legal Bem light Bem tranquilo Bem divertidinho Só tá nervoso quando estoura E a gente não tem como não gritar O colar escrito Ai eu vou dar um Se vocês não estão vendo Ele tá escrito Bel para meninas O nome do meu canal Minha avó me deu hoje Olha que lindo, gente Deixa eu tirar aqui pra mostrar melhor Olha que lindo Muito lindo, gente Escrito Bel para meninas A vovó da Bel Que deu a ela de presente de aniversário Antecipado, né Bel? Antecipado Mas voltando ao assunto do balão Eu espero que vocês tenham gostado Desse desafio Gente, olha A Bel não deixa eu falar Pode falar Espero que vocês tenham gostado Desse desafio Se vocês não viram Os outros desafios Procurem aí no canal Que tem um monte A gente sempre faz Porque a gente recebe muito pedido Para fazer desafio Então é isso Espero que vocês tenham gostado Eu amei É um brinquedo bem legal Esse brinquedo Fala, Bel Esse brinquedo é muito legal A gente coloca o balão Mas a gente Eu acho que o balão Não tinha que ter a cara Da mais susto ainda Porque ele tem uma cara Que vai explodir, sabe? Mas aí fica legal Ele é bonitinho Então é isso Até os próximos vídeos Se você gostou Não esquece de Clicar em gostei Se inscrever Que vocês veem o vídeo Antecipado Você recebe as novidades De tudo que a gente faz Até os próximos vídeos E Tchau, tchau Vamos, Bel, junto Tchau E o beijinho doce Ah, beijinho doce Com gostinho de Brincadeira Boa, boa